As previsões estão otimistas quando se trata de vagas temporárias. Para esse final de ano, a expectativa é que essas vagas sejam maiores do que os últimos seis anos. Uma oportunidade, mesmo que instantânea, de entrar no mercado de trabalho e ser efetivado em uma empresa. O trabalhador que se candidatar a uma dessas vagas deve se esforçar e também mostrar o seu empenho para garantir um emprego formal. Segundo uma projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, serão contratados 91 mil trabalhadores temporários nesse fim de ano para atender o aumento das vendas. O número é 4% maior do que o registrado em 2018. O Natal é a principal data comemorativa do varejo e deve movimentar cerca de R$ 35 bilhões em 2019. Entre as maiores contratações, de acordo com o ramo, o vestuário deve empregar cerca de 62 mil pessoas. Em segundo lugar, hiper e supermercados, com 12,8 mil pessoas. Em terceiro lugar, artigos de uso pessoal e doméstico, com cerca de 10,7 mil pessoas. Oito em cada dez vagas deverão ser preenchidas por vendedores, 57 mil, operadores de caixa 13 mil e pessoal de almoxerifado 4,6 mil. Sobre essas ofertas de vagas, de acordo com os estados, o estado de São Paulo fica em primeiro lugar, uma média de 22,6 mil vagas. Em seguida, Minas Gerais com 10 mil vagas e Rio de Janeiro com 9 mil vagas. O salário médio dessas contratações temporárias deve alcançar R$ 1.263,00. Já gerentes e profissionais do marketing, em torno de R$ 2.724,00. E para quem quer se candidatar a essas vagas temporárias, os especialistas dão algumas dicas. Chegue pontualmente à entrevista com seu currículo atualizado. Homens devem ter a barba, cabelos, dentes e unhas bem cuidados. E as mulheres devem tomar cuidado com decotes e saias para não passar uma má impressão na entrevista de emprego. Outra dica é lembrar para você não se esquecer que a maioria dos recrutadores é composta por mulheres, que costumam ser muito observadoras e também detalhistas. Ao ser entrevistado, sente-se confortavelmente, responde o que for perguntado de forma objetiva, sem rodeios ou mentiras, pois o selecionador é treinado para detectar qualquer manobra. Não fale gírias nem demonstre intimidade com o selecionador. Se tiver dúvidas, pergunte ao recrutador tudo o que ele deseja saber e sempre agradeça pela oportunidade. Se a impressão for boa, pode até ser que essa oportunidade não aconteça, mas o recrutador vai lembrar sempre de você. E a maior dica dos especialistas é encarar esse emprego temporário como algo fixo. Se dedique e mostre os seus diferenciais, porque as chances de ser efetivado são grandes.